altura e paz na terra, aos homens de boa vontade. Bom dia, meus amados em Cristo Jesus, bom dia, povo de Deus, povo abençoado, lavado e remido no sangue do cordeiro, povo preparado para o arrebatamento. Mais um dia o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença e isso nos alegra, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Louvemos ao Senhor nessa madrugada, que toda honra, glória, louvor, adoração seja entregue ao Senhor e que Ele ouça o nosso clamor e responde os nossos pedidos. Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus, bom dia, José Vilma, bom dia para minha esposa que está conectadas para orar conosco. Bom dia para você que vai chegar, bom dia para você que vai assistir essa live posteriormente, bom dia para você que está aí nesse momento, ouvindo estas orações. Louvemos ao nosso Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Bom dia, Lourdes Cardoso, bom dia, Júlio, bom dia, Michele, glória a Deus. Enquanto os irmãos vão chegando, você que já está aí, se quiser, coloque aí o seu copo com água, peça de roupa, fotografia o documento, para nós pedirmos a Deus a unção, para nós pedirmos a Deus a consagração. E Deus vai nos ouvir e vai te abençoar através da Tua fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, e quem tem fé, verão a glória do Senhor manifestar. Estamos aqui, mais uma vez, com o coração cheio de prazer e alegria por estarmos iniciando o dia na presença do Todo-Poderoso. Bom dia, Marli Souza, bom dia para suas filhas, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Até que os irmãos vão chegando aí, bom dia para Ivanilde, eu quero, nessa madrugada, estar lendo os versículos da Palavra de Deus, e também nós vamos falar para quem nós estaremos orando. Bom dia, Marcos Andrade, ele é o esposo da nossa irmã, Ivanilde, que bom que vocês estão aí. Deus abençoe vocês e as filhas, glória a Deus. Saudade, Marcão, apareça na igreja, rapaz, glória a Deus. Eu quero ler aqui no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, no capítulo 3 e no versículo 10, 3 de Apocalipse, versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da pentação que há de vir para tentar os que habitam na terra. Deixa eu repetir. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Quero completar agora no livro 3 mesmo, no versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Então, amado, Jesus está nos dando ali uma orientação, uma promessa que todo aquele que vencer, ele vai ser honrado. E diz também como nós guardamos a paciência, que ele, das coisas dele, ele vai honrar também essas pessoas. Amém? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Eu quero ler aqui o nome das pessoas a quem devemos estar orando. Mas antes, deixa eu dar um bom dia especial aqui para o nosso irmão Osney Ferracioli. Ô, Ney, bom dia! Que Deus abençoe o seu dia, a sua família. Cadê a Adriana, Ney? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos vão chegando, eu quero ler aqui no caderno o nome das pessoas a quem nós vamos orar. Também quero dizer para os irmãos que nós vamos orar para você que está aí conectado. Que Deus vai abençoar a tua vida, vai honrar a tua fé e o Senhor vai te dar a graça e a bondade. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! A Adriana já chegou. Bom dia, Adriana! Glória a Deus! Que Deus te abençoe e te proteja em nome de Jesus. Para você que já está aí conectado. Para você que já está aí conectado, vai compartilhando a live, querido. E vão colocando aí já o copo com água, a peça de roupa de alguém que não está aí, a fotografia de alguém que você quer representar agora para Jesus. O documento de alguém que está desempregado, que está com causa na justiça, que tem alguns problemas a ser resolvido. Coloque aí na presença de Deus e nós estaremos orando. E Deus vai nos dar a vitória. Olha, meu sobrinho está aqui também para orar conosco. Bom dia, Serginho! Deus te abençoe, meu querido. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia para a Marineide! Ô Marineide, como é que você está o Carlos aí? Bom dia! Marineide, depois você olha aí no seu WhatsApp, que a Lia mandou uma mensagem para você, querida. Olha aí e responde para a Lia. Glória a Deus! Vamos orar nessa madrugada para o Tiago, para Deus fortalecer a fé dele, para ele ter força para voltar a ser um adorador com perfeição na presença de Deus. Ele está meio fraco na fé, mas Deus vai honrar a nossa confiança e ele vai voltar com tudo, vai voltar com muita fé e vai adorar a Deus. Tiago, um beijo no seu coração. Débora Regina, cadê você, querida? Bom dia, bom dia, Débora Regina! Que Deus te abençoe e também estaremos orando por você. A Débora Rana também vai receber as nossas orações. Esses dias ela estava diagnosticada com o coronavírus, mas nós expulsamos esse vírus maldito e com certeza ela já está curada e está sempre junto conosco adorando a Deus. A mamãe já está ali na presença do Senhor, a José Vilma. Que Deus abençoe, José Vilma! Louvado seja o nome do Senhor! Eu quero orar para Isabela, a nossa irmã José Vilma. Diz que ela não está bem ainda, precisa ainda da graça e da misericórdia de Deus. Então vamos orar para Isabela. Vamos orar para Hélida e para o Antônio Carvalho. Vamos orar para o José Canegundes e sua família. Vamos orar para a Adriana Ribeiro, para o Álvaro, para o Enzo e para a Isadora. Vamos orar para a Silmara Laranja e para a Fernanda Zambão. Vamos orar para o doutor Eugênio Bibiano, para a sua esposa Vânia Martinelli, e para a Manuela, que é a sua filhinha. Que Deus abençoe estilar essa família. Vamos orar para a Cleide, para a Lohane, para o Dionísio e toda a família. Vamos orar para Dolores. Que Deus possa abençoar a Dolores. Ainda está internada, mas com certeza Deus está agindo e logo ela vai estar curada em nome de Jesus. Vamos orar para o pastor Jaime. Glória a Deus. Também está em casa recuperando a cirurgia e Deus está abençoando. Vamos orar para o Marcos Antônio. Vamos orar para o pastor Diolindo. Ô pastor, bom dia, meu querido. Bom dia. Vamos orar para a Maria Raimunda. Vamos orar para a Isabela, para o Ney e para a Adriana. A Isabela é filha do Ney e da Adriana. Que Deus abençoe essa família em nome de Jesus. Vamos orar para a Michele. A Michele é filha da Lourdes Cardoso. Esses dias estava com uma dor de cabeça, mas graças a Deus já foi curada com certeza. Vamos orar para a Terezinha Tetê, minha sobrinha, que também estava esses dias não muito bem de saúde, com pneumonia, mas Deus está no controle e ela já está curada. Vamos orar para a Rose. Que Deus abençoe a Rose em nome de Jesus. Vamos orar para o Elias Henrique dos Santos, que precisa também da graça de Deus. Vamos orar para o Alex. O Alex é filho da Lourdes Cardoso também. Ele está precisando da graça de Deus. Alex, esse problema aí no nervo, esse problema aí na coluna, esse problema aí que está travando o seu corpo, em nome de Jesus está repreendido e você já está curada em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar também para o Prácido. Ô Prácido, meu capitão, bom dia. Bom dia, Cláudia. Orando para a Cláudia também. Orando para a sua filha e para o seu genro lá nos Estados Unidos. Que Deus abençoe este casal lá nos Estados Unidos. E Deus abençoe a Cláudia e abençoe também o Prácido. Que Deus nos dê a graça nesta madrugada. Também vamos orar para você que está aí, orando comigo toda madrugada. Que bom, que prazer. Eu fico assim pensando, se eu, que sou um ser humano falho, tenho as minhas limitações. Se eu fico tão feliz em ver vocês conectados, imagine Deus, queridos. Que tem prazer em abençoar os seus filhos. Imagine Deus que tem poder e tem muitas bênçãos para distribuir. Que alegria que ele não fica quando ele vê essas pessoas aqui, conectado nessa live para falar com ele. São momentos especiais. São momentos que Deus concede para aqueles que amam. Então você é amado de Deus por Deus ter te escolhido. Bom dia, cara gorda. Bom dia, Marcos Gobi. Que Deus te abençoe. Que Deus derrama a tua graça sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmão José Vilma, a minha costela apareceu. E a Silmara vegrou. Oxente, moleque. Bom dia para a Gilane, minha filha, que está conectada para Lourdes Cardoso. Bom dia, bom dia, bom dia mesmo para vocês que estão aí conectados para falar com Deus. Que maravilha, não é, irmãos? Que bênção o Senhor nos trazer aqui na madrugada. Nesse momento em que muitos dormem. E nós estamos aqui acordados, prontos para falar com Deus. Prontos para sermos abençoados. Isso é uma coisa que não tem dinheiro que pague. É uma bênção tão grande que só Deus, para nos dar essa graça e essa força. Às vezes, meu querido, nós não temos condições e força física para combater o mal, para combater a canseira, para combater... Então, só Deus mesmo na causa, para nós sermos vencedores. Eu louvo a Deus por esse momento. Glória a Deus. Beijo na cara de bolacha e hoje o beijo é duplo. Meu, mas é da minha esposa. Meu, mas é da minha esposa. Meu e da minha esposa, né? Deve ser. Que Deus abençoe aí, Marcos. Ô, Silmara, beijão aí para você. Um beijão no seu coração. Que Deus abençoe vocês aí. A Duda. Oi, Duda. Que bênção. Você vai orar conosco hoje. Que bênção. Que maravilha. Duda, ó. Vovô te ama, querida. Glória a Deus. O Marcos está falando para o Ney e para a Adriana acordar para orar, mas eles já estão conectados. Ô, Marcos. Eles já estão na live aí, Marcão. Glória a Deus. Que bom, né? Quando a gente tem essa liberdade de brincar com os irmãos. É claro. Uma brincadeira saudável. É uma brincadeira com respeito. Eu admiro muito esse tipo de pessoas que gostam de brincar. Porque eu sempre gostei de brincar. Eu sempre fui uma pessoa extrovertida. Uma pessoa animada. Uma pessoa que... Para cair o meu astral mesmo, para derrubar o meu astral mesmo, tem que ser uma coisa muito... Assim, que não tem outra forma, mas eu gosto muito de brincar. Eu gosto muito de tratar as pessoas com carinho. E assim, uma brincadeira com respeito, uma brincadeira sadia, uma brincadeira que nos alegra, né? E eu gosto assim... Às vezes as pessoas falam, mas você já é velhinho e fica brincando aí com os garotos, com os meninos, com os rapazes mais novos. Ô, gente, eu sou velho uma caramba. Eu sou muito novo. E bonito, né, pessoal? Tem essa também. Por cima da minha idade, que é nova, também sou bonito. Olha quem tá aqui conectada. Ô, Silmara. Bom dia, minha linda. Que Deus te abençoe aí. Que bom que você também está junto com o esposo. E nós vamos orar junto. Família unida. Deus abençoa e permanece unida. Louvemos a Deus por essa noite. Vocês já estão preparados pra oração? Já colocaram o copo com água, a peça de roupa, a fotografia? Apesar de que está faltando muita gente na live. Mas Deus vai dar-nos a graça. Compartilhe aí que ainda dá tempo, queridos. E mais pessoas poderão estar orando conosco. Eu louvo a Deus porque o Senhor é bom. Se eu fosse contar, amados, o que Deus já fez por mim, eu acho que precisaria de uma semana inteira, dia e noite, sem parar. Pra me contar uma parte das bênçãos que Deus me deu. Tanto livramento, tanta coisa que... Deixa eu só dar um testemunho rapidinho aqui pra depois nós orarmos. Eu trabalhava numa empresa, deixa eu já falar o nome, na Coca-Cola. E a gente fazia paulista. E eu era o vendedor motorista e tinha um ajudante que a gente viajava no caminhão junto. Naquela época era pronta a entrega. E olha pra vocês verem como que é as coisas, como que as coisas acontecem. O meu supervisor, e a gente ia pra paulista, é longe, né? Então a gente saía daqui, era umas 5 horas da manhã. Nós já estávamos saindo na portaria da Coca-Cola e já estava virando um picolé, como diz o outro. Pra chegar lá e fazer as entregas e dar tempo de vender os produtos durante o dia. E nessa madrugada, 5 horas da manhã, eu cheguei pronto, minha carga pronta. Manifesto tudo no meu nome, tudo prontinho pra me viajar, era a minha linha. E o meu supervisor chegou e falou assim pra mim, Joaquim, hoje você não vai pra paulista. Hoje você vai ficar aqui, você vai fazer uma entrega aqui na Cobraque e depois você vai fazer uma entrega lá em Birigui. Aí eu peguei e falei, mas por quê? Me tirar da rota assim, qual é o motivo? E naquela época, as pessoas que viajavam pra longe, era como se fosse o motorista da reunida. Tinha os que trabalhavam aqui dentro do estado de São Paulo, tinha os que saiam do estado, né? Então, interestadual e era o executivo. Então, mas eu era o motorista executivo, trabalhava pra longe, agora por que que eu vou ficar aqui e ir pra Birigui? Aí ele pegou e explicou que... Ele falou, não, Joaquim, é o seguinte, o motorista que faz Birigui, o vendedor, eu não sei se ele mexeu com a mulher, aí a mulher era casada, e o marido da mulher tá prometendo matar ele, diz que tá perseguindo o caminhão da Coca-Cola pra matar ele. Então, pra evitar qualquer coisa, você vai no lugar dele aqui, ele vai no seu lugar lá pra Paulista. É só hoje. Enquanto vocês ficam hoje durante o dia, eu vou arrumar uma rota pra ele, e você volta pro seu... Amanhã você já volta, tudo normal. Tá bom, tudo bem, fazer o quê? E quando eu estava fazendo a entrega lá na Cobra, que chegou o ajudante, foi no banheiro e voltou, e falou assim pra mim, Joaquim, tem uma caminhonete, um senhor aí numa caminhonete, falou que teve um acidente com o caminhão da Coca-Cola que matou os dois. Falei, o quê? É. Só que ele falou que não é nosso aqui não, é lá de Bauru. Falei, então foi lá pra Bauru, lá pra região do Bauru. Não foi aqui no tremo de Guararapes. Falei, epa! No tremo de Guararapes não tem caminhão de Bauru que vem pra cá não, é caminhão nosso aqui. Não tem nada de Bauru. É, mas ele falou que é de Bauru. Falei, não, a placa do caminhão pode ser de Bauru, porque tinha algumas placas aqui, né, que era de caminhão de Bauru. Aí eu falei, não, é pessoal nosso aqui. E ele falou, é no tremo de Guararapes. Aí quando ele falou assim, a caminhonete vinha vindo dentro da Cobraque, assim, pra sair pra ir embora, eu corri e sei o quê. O cara, eu falei, ô, que história é essa que o senhor falou do acidente? Ele falou, é porque eu passei lá, o caminhão da Coca-Cola tombou, virou de cabeça pra cima e matou os dois e tal. Eu falei, meu Deus, e como é que era? Perguntei o caminhão, ele não sabia explicar direito, né? Aí eu peguei e falei, mas como é que era? O senhor viu os motoristas ajudando? Ele falou, olha, eu só sei uma coisa, que os dois eram escuros, eram negros. Aí eu, dois negros? É. Aí ele falou assim e tal, aí pegou e foi embora. Aí eu falei, espera aí, vamos começar. Falei, bom, quem vai, quem passa em Guararapes? É quem vai pra Guararapes, vai ao Paraíso e quem vai pra Paulista, né? Então eu comecei a pensar, mas quem é? Aí dois negros? Aí eu falei, bom, o meu caminhão não pode ser, porque o meu caminhão, o cara que, que, que tava em Biribuí, que precisou ir lá pra, no meu lugar, ele é branco, mais branco do que eu. Então não é, não é, o Nicodemus, que era meu ajudante, é negro, mas o motorista que foi no meu lugar é branco. Aí, bom, o outro caminhão que vai pra Paulista, é o Eugênio, o Eugênio é branco, que chega a ser cabelo, bem assim, cabelo, cor de ouro, sei lá. Então não é, não é o caminhão do Eugênio, porque o Eugênio, o ajudante dele também é moreno, mas não é, os dois não são negros. E fui tentando e não consegui encaixar. Quando o motorista era negro, o ajudante era branco. Quando o motorista era branco, o ajudante era negro. Não tinha dois negros no mesmo caminhão. Falei, caramba, quem é que morreu? Aí eu peguei e encabulei. E reculei os vasilhames da Cobraca, eu montei nesse caminhão, voltei pra fábrica, cheguei lá, encostei o caminhão e falou assim, quem morreu? Ah, ninguém queria dar notícia. Falei, quem morreu? Ninguém queria falar. Falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou pra biriver a coisa nenhuma. Eu vou lá ver quem morreu. Já que vocês não falam, eu vou lá ver. Peguei meu carro e fui embora pra Guaralhá. Quando eu cheguei, mais perto, assim que eu bati os olhos na praca, falei, pelo amor de Deus, o meu caminhão, mesmo assim, entre aspas, o caminhão que eu trabalhava, falei, pelo amor de Deus, o meu caminhão, é o Eugênio, é o Nicodemos que faleceu. Gente, pra mim foi um choque, assim, e foi, sabe como? Eles estavam indo na pista e iam passar direto de Guaralhá pra ir até Valparaíso, pra ir pra Paulista. E um ônibus de estudante atravessou na frente do caminhão e bateram lá. Olha, uma bagaceira. O caminhão da Coca tombou de pneu pra cima e o... a cabine amassou tanto que ela ficou, assim, menos de meio metro de altura, a cabine. E o que que aconteceu? O motorista, que foi no meu lugar, a cabeça saiu pra fora da cabine, assim, quebrou o pescoço e o sangue pretejou no rosto dele, ele ficou pretinho. E o rapaz que tava lá na Cobra, que falou, é dois negros, eu vi a mão de um, que a mão do Nicodemos ficou pra fora do caminhão. Eu vi a mão do ajudante e era preta. E vi o motorista e era preto também, mas não é não. O motorista quebrou o pescoço e ficou com o rosto pretinho, com a cabeça pretinha. Falei, meu Deus. E eu estou dizendo isso aí pra vocês, pra vocês verem o livramento. Era pra mim estar naquele caminhão. Mas pela providência de Deus, eu não sei como, eu não fui naquela viagem e eles foram e aconteceu esse trágico acidente. Então, olha, isso é um dos testemunhos que Deus me deu o livramento. Se eu for contar aqui, amados, é a noite inteira. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Te adorando, Te louvando, Te bendizendo, porque Tu és bom. Tu és maravilhoso. O Senhor tem nos concedido tantas bênçãos. O Senhor tem abrido as comportas dos céus e derramado sobre nós as copiosas bênçãos dos céus. Eu Te agradeço pelo ar que respiramos por mais um dia de vida, pelos irmãos que estão orando comigo. Eu Te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. que o Senhor nos conceda a graça nessa madrugada, que os milagres possam ser realizados, que cada um que está precisando aqui seja abençoado por Ti. que o Senhor, meu Deus, faça os milagres acontecer, cura os enfermos, visita a Santa Casa, os hospitais, os sanatórios, os presídios, lhe dera a cura aos enfermos. Meu Deus, que o Senhor faça o milagre na vida da nossa irmã Dolores, na vida do pastor Jaime, na vida da Cleide. que o Senhor estenda as Tuas mãos potentes e poderosas e abençoe a Michele, abençoe o Alex, meu Deus. Arranca esse problema do nervo que está travando o seu corpo, que está travando a sua cabeça, que seja agora solto, que ele seja desprendido agora pelo sangue de Jesus, que o Alex seja curado. Que o Senhor estenda as Tuas mãos também sobre a Michele e repreenda essa dor de cabeça que sempre tem atormentado a vida da Tua filha. Que seja ela curada agora e nunca mais isso aconteça. Senhor, que o Senhor abençoe, meu Deus, o nosso querido irmão Prácido, a nossa irmã Cláudia. Abençoe o nosso irmão pastor de Olindo. Leve a cura, a bênção, a graça. Abençoe a Joélia, Senhor, cubra ela com Teu sangue. tira toda a enfermidade que está nos ossos, meu Deus. Que ela seja curada para a glória e honra do Teu nome. Senhor, abençoe toda a família da Tua filha, Senhor. Meu Deus, derrama da Tua unção e da Tua graça. Abra a porta do emprego quem estiver desempregado e buscando por essa oportunidade. Honra, Senhor, a fé dessas pessoas que oram comigo. Abençoa, meu Deus, o dia dessas pessoas. Abençoa, meu Deus, os afazeres dessas pessoas. Que tudo quanto fizermos seja abençoado e próspero. Meu Deus, eu Te louvo, eu Te agradeço. Tu és um Deus puro, verdadeiro e real. Não existe outro além de Ti. E nós nos curvamos diante de Ti pela Tua graça e misericórdia. Não que somos merecedores, porque somos falhos, fracos, mas o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, que o Senhor abençoe toda a família que está agora coberta com nossas orações, meu Deus. Que o Senhor abençoe toda a família madrugada com Deus. Senhor, que o Senhor continue nos honrando, nos abençoando, nos livrando. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, meu Deus, libere a cura aos enfermos nessa madrugada. Que haja milagre, que aconteça a benção, que o Senhor seja glorificado, que testemunhemos da grandeza e da Tua bondade. Pai, livra, meu Deus, esse lar de ser destruído pelo diabo. eles tentam colocar contendo entre marido e mulher, eles tentam colocar desavença, desentendimento, mas o Senhor é Deus que protege, que guarda, principalmente desses, meu Deus, que faz menção ao Teu nome, que glorifica Teu nome, que Te busca, que Te invoca. E por isso nós estamos aqui, Senhor, para agradecer, porque o Senhor é poderoso, o Senhor, meu Deus, é abençoador, abençoa a Eulica, Senhor, nessa madrugada com toda a Sua família, que o Senhor, meu Deus, estenda Tuas mãos, que haja cura, Senhor, nessa madrugada, que haja milagre, que aconteça, meu Deus, bênçãos, para nós contarmos o testemunho, que o Senhor nos proteja, meu Deus, de todo o mal, de toda a cilada maligna, de todos os ataques satânicos, nos livra, Senhor, de todas as coisas ruins, que o Senhor afaste do nosso caminho, Senhor, os invejosos, os fuchiquentos, os avarentos, os caluniadores, aqueles que nos querem ver caídos, os falsos amigos, os falsos testemunha, que o Senhor leve para bem longe de nós tudo aquilo que não presta, Senhor, os malfeitores, os marginais, os ladrões, os bandidos, os estrupadores, leva para bem longe, Senhor, deixa o nosso caminho livre, para nós passarmos, Senhor, expulsa esse demônio e tranca a rua, que tenta fechar as portas para nós não sermos abençoados, expulsa também esse demônio pombagíria, que coloca o desejo de prostituição, de adultério, de pecado no coração do ser humano, expulsa esses demônios que colocam vícios, Senhor, nas pessoas, vícios de tabagismo, de alcoolismo, de drogas, liberta, meu Deus, essas pessoas que estão viciadas, cubra com teu sangue, Senhor, os teus filhos, esses jovens, até mesmo esses adultos que estão no lamassal do pecado, que estão atolados no charco das drogas, que são manipulados pelos demônios, que essas pessoas sejam libertas, livres, meu Deus, que o Senhor santifica a vida dessas pessoas, que o Senhor perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados, não deixe o inimigo atrapalhar, meu Deus, a nossa comunhão contigo, que o Senhor, meu Deus, manifeste o teu poder sobre nós, que o Senhor estenda tuas mãos, Senhor, abençoadora, tuas mãos que promovem o milagre, que haja, meu Deus, fé e esperança nos nossos corações e que as bênçãos nos alcancem, que a tua graça caia sobre nós, o teu filho, Paulo, diz, meu Deus, que a tua graça nos basta, e nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado conforme Davi disse, me deitei, dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou, e nós sabemos, meu Deus, que o Senhor não dorme, não descansa, o Senhor está a serviço dos teus filhos 24 horas por dia, o prazer do teu coração é abençoar os teus filhos, e nós estamos aqui para ser abençoados, nós precisamos muito, Senhor, da tua graça, não conseguimos fazer nada sem o teu amor e sem a tua bondade, não conseguimos trilhar o caminho sozinho, o teu Espírito Santo tem que estar nos guiando, iluminando nossos pássaros com a tua luz bendita, o teu filho tem que estar do nosso lado, o teu filho tem que estar intercedendo por nós, o Senhor tem que estar com teus ouvidos inclinados e ouvindo o nosso clamor, o Senhor tem que estar com as mãos estendidas em nossa direção e nos ajude e nos proteja e nos guarde, Senhor. Pai, que o Senhor esteja abençoando todos os irmãos que estão nessa live orando comigo. Eu começo pedindo em favor da José Vilma, do Edivaldo e de toda a família, Jesus. As filhas, o filho, a nós, os gêneros, os netos, cubra, meu Deus, essa família com a tua graça e bondade. Abençoa-me esposa, Senhor, cubra ela com teu sangue, com a tua graça, com a tua misericórdia e paz. Dê, Senhor, saúde para a tua filha. Dê, Senhor, um são para a sua filha, que nós possamos, meu Deus, continuar a nossa vida conjugal, felizes como até aqui temos sido. Que o nosso lar continua sendo um pedacinho do céu, um lugar de paz, um lugar de calmaria, de tranquilidade. Que o Senhor abençoe as nossas filhas, a Renata, a Rafaela, a Gislaine. Cubra, meu Deus, com o teu sangue, com a tua graça e a tua misericórdia. Meu Deus, que o Senhor abençoe também os meus gêmeos, o Gilberto, o Roberto, a minha Noreliane, os meus netos, a Letícia, o Diego, o Samuel, a Graziella, a Isabelle, a Caroline, a Bianca, o Pedrinho, a Helena, a Duda, a Ana Lauro, o Pedrinho, a Yasmin, a Vitória Castilho, todas as nossas crianças, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, meu Deus, toda a minha parentela, os meus sobrinhos, os meus cunhados, os meus primos, a minha irmã. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a Lourdes Cardoso, o Júlio, a Michele. Cubra, Senhor, esse casal, essa família com a tua anção e a tua graça. Abençoe o Alex, meu Deus. Repreenda toda a obra contrária, repreenda, meu Deus, toda a enfermidade, repreenda todos os problemas no nervo, na coluna. Destrava, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Senhor, abençoe a Marli Souza, as suas filhas. Dê, meu Deus, a essa senhora e as crianças a bênçãos dos céus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, tudo na vida delas. Em nome de Jesus, abençoe a Evanilde, abençoe o Marcos, a Mariana, a Heloísa. Que o Senhor abençoe essa família cobrindo com a tua graça e misericórdia e paz. abençoe o Ney Ferracioli, a Adriana, a Isabela, Senhor, cubra com teu sangue essa família. Que haja milagres, que a porta do emprego seja aberta, que a tua filha seja abençoada em nome de Jesus. A Débora Rana, Senhor, o seu esposo, abençoe esse casal, Jesus. conceda a graça, a bênção e a paz para a glória e honra do teu nome. Senhor, abençoe a Marineide, o Carlos Antônio, abençoe o Antônio Carlos, o Carlos Eduardo, que o Senhor abençoe, meu Deus, toda a família, Jesus. Guarda, meu Deus, derrama do teu poder, abençoe as esposas do Carlos e do Antônio Carlos, que o Senhor abençoe, meu Deus, os filhos, derrama da tua graça e da tua unção. Meu Deus, abençoe meu sobrinho, o Serginho, Senhor, cubra ele com teu sangue, com a tua proteção divina, com a tua graça, que ele seja liberto de todo o mal, Senhor, que o diabo não aproveite da vida dele, mas que ele seja livre livre pra te adorar, pra te bendizer. Eu expus todo o mal da vida dele. Em nome de Jesus, ele está liberto e livre, eu tenho certeza agora, pela glória e a graça de Deus. Meu Jesus, que o Senhor estenda as tuas patentes e poderosas mãos sobre a Silmara, sobre o Marcos Godin, sobre a Duda, abençoa essa família, Senhor, subra as necessidades, cubra com teu sangue, abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. abençoa o meu cunhado, meu cunhado Tiva, lá no Ceará, abençoa a sua esposa Benda, abençoa os meus sobrinhos, Senhor, para a glória e para a honra do teu santo e poderoso nome. Aproveito para orar para o meu cunhado Careca, a Urita, aproveito para orar para a minha cunhada Raimunda, com toda a sua família, para a minha cunhada Marô, para o Beto e para toda a família. Que o Senhor abençoe os meus sobrinhos, meu Deus. Abençoa também o Pito, abençoa o Daniel, abençoa o Ivim, cubra com a tua unção e a tua graça, abençoa a Seminho, Chicão, com toda a família, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê a graça, que o Senhor estenda as tuas mãos potentes e abençoadoras. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está operando em nosso meio e milagres estão acontecendo e vai acontecer, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, abençoa a nossa irmã Helena Macnodan, Senhor. Cubra ela com teu sangue, com a sua família, que elas recebam as bênçãos dos céus nessa madrugada. Eu te agradeço, meu Deus, pela companhia dessas pessoas, pelo Senhor ter nos dado a honra e a paz e a graça de estarmos aqui. O nosso irmão, Senhor, Jacques Tete, que o Senhor abençoe a vida dele e da família. Abençoe, meu Deus, todo o seu lar. Abençoe, Jesus, para a glória e para a honra do teu poderoso e santo nome. Meu Pai, que o dia dele sejam abençoados para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Jesus, que o Senhor estenda as tuas potentes mãos, meu Deus, sobre cada pessoa nessa madrugada, representada aqui através desta live. que o Senhor abençoe a Evelyn, que o Senhor abençoe, meu Deus, todos os irmãos para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a sobrinha do Jacques, a Daisy, o Daisy, em nome de Jesus. Abençoe-lhe o nascimento, o seu esposo, meu Deus. Cubra com teu sangue a tua proteção divina, derrama do teu poder e do Espírito Santo e do amor sobre essas almas. Ó, Pai amado e bendito, manifesta o teu poder sobre cada um. Unge esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento, as chaves do carro, da moto, da casa. Abençoe o nosso dia e seja um dia de paz, de bênção, um dia de realizações, um dia próspero, um dia abençoado junto com a nossa família, meu Deus. Que o Senhor estenda tuas mãos potentes sobre nós e nos dê a proteção divina. Que o Senhor unja esse copo com água, Senhor, e nos dê a paz. Abençoe, meu Deus, todos os irmãos que oram comigo nessa madrugada. Honra a fé de cada um, Senhor. Nós somos carentes e o Senhor há de manifestar o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus e assim seja. Amém. Colocar aí o copo com água querida, se você colocou, toma a tua água com fé. Acredite no poder de Deus, na graça divina e Deus vai curar a tua alma, a tua ferida, Deus vai te dar a cura, você vai ser abençoado, protegido pelo sangue de Jesus. Toma a tua água com fé. Graças ao nosso querido e eterno Deus. Deixa eu fazer um convite para você que não tem compromisso hoje às 19 horas. hoje é dia de adoração, estaremos na nossa igreja a partir das 19 horas, Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, na Rua Franklin Leal 578, aqui no Jardim Moarama, e nós estaremos adorando a Deus ali no culto da família. Você é convidado especial para participar conosco. Rua Franklin Leal 578, Pastor, eu não tenho compromisso, mas não posso ir. Então, você pode assistir pela live. A mesma live aí, no mesmo endereço, no Face de Joaquim Pereira, e nós vamos estar ali adorando a Deus e orando pela família. Amém? Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, em nome de Jesus, que você tenha final de noite abençoado, um sono reparador, um sono de descanso e um dia de muita paz, um dia de muita alegria, de muita unção, junto com a sua família. em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te proteja. que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja, vive e reine em nossos corações, agora e para todos, sempre. Amém. Deus te abençoe e te proteja e guarde em nome de Jesus. Ô Jaques, volta mais vezes aí à meia-noite para orar com a gente, tá bom? Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a família de todos os irmãos madrugada com Deus que oram comigo. Que o nome do Senhor seja glorificado nessa madrugada e que nós possamos ser abençoados. Amém? Durmam com Deus e beijo no seu lindo coração até a meia-noite que vem. Amém. Bom, Marcos Gomes, você sabe que a minha esposa está aqui do meu lado, né? Olha o cabelo ententeadinho. Que Deus abençoe todos. Amém.